E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Não tem como não tá de boa hoje, porque meu carro novo, mano, tá acabando de chegar aqui pra mim. Mano, cês tão vendo aí que tem um espação aqui na garagem, né? Esse mesmo espaço aqui, a gente viu o dia que o Guincho levou o Corvette lá pra São Paulo, lembra? Foi triste, né? Que ficou esse espação aqui, mano. Um espação faltando o carro. E galera, pra quem tá acompanhando aqui o canal, viu que eu fui lá em São Paulo pra comprar o meu carro novo. A gente até foi expulso de uma loja lá, uma loja da Lamborghini. Foi o mais perto que a gente conseguiu chegar da nova Lamborghini Aventador SVJ, né? Estava aqui o vidro e a Lamborghini. É, mas eu falava pra ser o mais perto, dava pelo menos uns 5 metros ainda de distância, né? Um dia, vai pelo menos passar pretinho o pneu daquele carro. É, não. Um dia, pelo menos um pretinho, eu vou passar num pneu de um Aventador SVJ, mano. E hoje é um dia muito especial, porque é um dia que chega aqui uma nova nave do canal, uma nova aquisição minha, a grande realização de um sonho, que é um Audi R8, que é um carro V10. Eu fiquei bastante em dúvida em relação a qual carro V10 eu ia pegar, porque essa escolha do carro de 13 milhões de inscritos era pra ser um V10, mano. São três carros que têm motor V10, sabe? E eu nunca tinha andado num R8 antes, e quando eu andei, eu me apaixonei. Eu já tinha andado numa Lamborghini Gallardo, uma que eu aluguei, e eu gostei bastante, sabe? Mas na hora que eu andei no R8, mano, não teve jeito, velho. Eu me apaixonei. Então, eu resolvi comprar ele, mas eu não tive coragem de vir com ele rodando lá de São Paulo até aqui. Então, por isso, eu pedi que viesse de guincho pra gente ter o gostinho de ver o carro sendo entregue pra mim. Mano, tô muito ansioso por isso. Eu acho que até meu amigo que tá aqui do lado, que vai lá junto comigo, também, tá? Vou mais ansioso que você, se duvidar. Mano, sabe por quê, Eduardo? Uma coisa que eu pensei ontem, que a gente tava lá na loja, mano. A minha ficha só ia cair, que esse carro é meu, na hora que eu pegasse ele aqui na minha cidade, e colocasse ele aqui e fosse lá pra dentro do meu computador e voltasse ele tivesse aqui de novo. Tivesse aqui na sua casa. Aí sim, mano. Aí sim. Então, ó. Não caiu a ficha aí. Mano, não caiu, não. Imagina. Mas tenho certeza que vai cair. Foi a grande realização de um sonho. Eu fico muito feliz em saber que tem bastante gente aí me parabenizando. Muita gente feliz com a minha conquista. E eu fico muito feliz também quando eu vejo vocês que acompanham o canal, meus amigos, comprando alguma coisa, realizando um sonho. Eu sei que muitos de vocês, o sonho é comprar uma moto, comprar um carro. E o que eu já encontrei de gente igual vocês que me assistem, feliz na rua com a moto, que tinha acabado de comprar, fazendo uma semana, todo felizão. Mike, me inspirei em você. Olha aqui minha moto. Mano, isso me arrepia. Isso me deixa muito feliz. Então, nada mais importante pra mim do que compartilhar esse momento junto com vocês. Vamos ali pra gente receber o carro. Ele acabou de chegar. Parece que a viagem foi bem turbulenta, porque parece que choveu na viagem. O caminhoneiro que trouxe o carro teve que vir bem na manha. Até por isso que eu não quis vir rodando com ele. E, mano, tomara que o nosso bebezinho novo, Audi R8 V10, esteja ali aí. Becava em cima daquele guincho, aí, mano. Vamos lá comigo, mano? Vamos, partiu. Bora lá, bora? Batezão bravo. Vamos lá, que eu vou pegar ele. Vamos descer ele do guincho, mano. Vai estar sendo entregue pra mim aqui na porta de casa, praticamente. E eu tô muito ansioso, né? Acho que vai ser a melhor sensação, né? Vai, mano. Porque ele tá aqui na sua cidade, na sua frente. Na minha frente. Nervoso, mano. Enquanto isso, já vai se inscrevendo no canal, deixando o likeão, que ajuda a gente demais. E deixa o sininho de notificação ativado, porque o YouTube não anda entregando a notificação dos vídeos no horário certo. Então tem que deixar o sininho de notificação aqui, ó, ativadão. Beleza, galera? Bom, vamos lá? Vamos. Vamos a pé, né? Vamos a pé, vamos a pé lá. Vamos lá, pé. Voltar de V10. Mas você sabe o tanto que eu já andei a pé pra correr atrás desse V10? Eu acho que é muito mais caminhada do que a gente vai fazer pra ir buscar ele logo ali, tá ligado? Bom, bora lá, galera? Vamos comigo, vem. Mano, mas chegou aqui, véi. Mas o cara tá aqui, cara, não, mano. O que isso aconteceu? Cadê? Hã? Será que ele tá trolando? Ah, mano, não é possível, mano. Será que ele tá trolando? Nós, rapaziada? Porque ele falou pra mim que tava aqui, mano. Ele não tá aqui, véi. Caramba, mano. Olha lá, buzinando. Ah, moleque! Buzinando ali. Olha lá. Ai, ai, ai. Chegou, mano. Nossa. Chegou, chegou. Ai, Jesus. Mano do céu, véi. Parece que ele tá até mais bonito. Eu acho que ele tá trolando. Olha, é possível, mano. Nossa, que buzinando, véi. Você escutei a buzininha, véi. Nossa. Ai, ai, ai. Chegou o brabo, mano. Chegou. Rapaziada. Que coisa linda, hein? Agora vai cair na ficha. Agora vai cair na ficha, hein? Aí. E aí, meu parceiro? Beleza? Tudo bom? Beleza. Finalmente chegou. E aí, mano? Chegou? Pô, eu achei que você tava aqui. Você tava trolando nóis. Você é um suspensezinho? Foi? Foi um suspensezinho? Foi, foi. Caraca, mano. Pô, eu vou falar pro céu. Eu tenho medo de descer. Ele é a primeira vez, hein? Ai, meu Deus do céu. Vai apertar o botão. Olha aí, mano. Se cair, véi. Ai, Jesus. Mano. A nave nova do canal, rapaziada. Que coisa mais linda, véi. Você tá maluco. Nossa. Moleque do céu. Aí, ajeitão que o bichão vem. R8. V10. Olha o rodão. Tombe. Tombe. Você é louco, fi. Você é louco, moleque. Eu desço? É o poder. Eu que tenho que descer? Lógico. Direto na mão do dono. Na mão do dono. Você quer que eu desço? Você quer ter a honra? Já subiu o carro. Você já subiu? Não. Então desce ele pra nós. Eu deixo. Você dá essa... Essa aceleradinha. Ele deve estar bem frio, né? Dá. Tem que esperar um pouquinho, né? É, né? Nossa, você já vai fazer aquele roncadão. Ai, ai, ai. Você é louco, hein? Ô, ficou bonitão aí, mano. O cara ficou bonitão ali dentro, hein? Ai. Primeira partida do dia dele, hein? O motor tá bem frio. Olha o escapão do negócio, moleque. Amiga. Eu sou esse que é o Salcano. Deve berrar, hein? Hã? Deixa. Cara. Nossa. Aí. Aí, rapaziada. Vamos ver ele descer aqui, mano. Essas rodas aqui, parecem uma aranha, mano. Tamanho da roda, mano. Parece uma aranha. Isso aqui que é louco, né? O disco de freio, mano. É do tamanho da roda. O disco de freio é de cerâmica, sabia? Nunca nem vi, você nem quer isso. É, de cerâmica. Eu também só tinha visto cerâmica antes em vaso. Agora eu vi no disco de freio do meu carro, mano. É, é desse jeito que me vi. Jesus. Tem que, ó. Tem que frear a sana, tem que ter freio, mano. Olha lá, já caiu o cold start, ó. Agora já tá liberado pra andar. Cold start é quando a partida é fria. Pega. Meu Deus! Deita, pega. Moleque. Moleque. Aí, aí, aí. Não, a parte mais incrível é que é daqui, ó. Da rampa. Ali pra trás, já, ó. Com pôr de gasolina. Seu habitat natural. Vai ser o habitat mais natural dele. Tô pensando até em alugar ali. Nossa, ele é baixo, hein, mano. Ó a frente, quase pegando. Pode ir, pode ir. Pouquinho pega mesmo, eu acho. Ó, pegando, velho. Ali pega mesmo, velho. Não tem jeito. Nossa senhora. Baixinho, né? Muito, né? Tem que tomar cuidado de quebrar a mola, que é tudo grande. Tá, tem um macete aí na plataforma. O bicho é bonito, hein, rapaziada. Detalhe, mano, ó. Tá até com plástico nos bancos aqui, filho. O negócio é novo, 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 novo. Novo, novo, novo. É zero. Tá com plástico no banco. R8. R10. Ei, daqui pro posto agora. Daqui pro posto. Vou colocar ele no posto ali e colocar o gás, né? Ah, é claro, né? Olha o irmão mais novo aqui do R8. Só que é aquele ali com bomba, né? Diz que o R8 é o TT com bomba. É. Dizem, né? Mano, valeu, hein, velho. Valeu, velho. Valeu pra pegar meu carro aí. Obrigadão, mano. Tamo junto. Até o próximo carro, gente. Até o próximo, se Deus quiser, logo, logo. Ô, Braia. Eu vou andar ali dentro do posto de gasolina agora. Colocar uma gasolina. Curtiu? Puta que pariu, velho. Deixa eu colocar ele no posto ali que ele tá com pouca gasolina. Ele tá ligado? Tá com pouca gasolina. Ah, olha o escape. Ei, o que você achou? Ah, você tá louco, né? Vai ter que andar agora. Ô, Bruno, mas você anda com esse TT seu, hein, mano? Onde não é? Olha, você tá com esse TT, mano. Do nada, hein? Do nada brota o Bruno, tá ligado? Qualquer lugar que você vai, você acha, senhor. Rapaz, eu uso o dia inteiro de carro aí, rapaz. Meu Deus do céu. O que você é louco que eu vou colocar ali no posto agora, mano? Aqui vai ser o habitat mais natural dele, né? Aí, o bichão tá na reserva. Porque lá na loja nem acelerou ele, né, Eduardo? Nem quase nada, né? Quase não acelerou. Pô, vamos colocar ele ali, mano. Ô, senhor. Não, para aí, pera, pera. Tá muito bonito a ideia do que tá acontecendo com você, velho. Mano, tô em choque aqui, rapaziada. Vamos colocar ele ali dentro? Vamos lá. Ah, nós já vamos colocar esses acabamentos. Ô, o bagulho já não vira nada, doido. Vai devagar, ó. Vai abastecer ali, filma ali não abastecendo. Vamos abastecer o R8, então. Um leque. Já chega causando, né? O que, tiozinho? Opa. Coloca vintão pra mim. Vintão? Vintão de gasolina? Pode ser, pode ser. Foi. Por que vinte real? Vintão, velho, pra mim. Dá um rolê. Ô, Mike, vai andar na outra esquina ali, já vai acabar, velho. Não acaba não, louco. Ô, ô, vintão. Vintão? Tá louco. Vai lá pra Maringá, rapaz. Ah, ô, sai fora. Não, pô. Tem que encher o tanque primeiro abastecido. Ô, vinte real, velho. Vinte real, pô. O que que tem? Ah, sai fora, cara. Mas é verdade. Vinte real, põe na minha titã. Ah, louco. Abre lá. Como que abre? Eu não sei? Tem um motorista aqui. Não tem chave. Não é na chave? Não. Não é na chave. Você abre não, filho. Eu vou me unha só. Mete a unha aí, Eduardo. Os caras não sabem abrir o carro, velho. Aí, você não é o Aldizito? Ah, também não sei não. Meu Deus, liga pro TK aí. Fala que o carro tá estragado. Não abre o... Achou? Ô, louco. Coloca vintão aí. Vintão. Ô, Ian. O cara tá zoando aqui, mandei colocar vintão. Ô, louco, mano. Você tá doido, viado. Hã? Acabou de chegar. Espaziada, eu vou colocar vintão, mano. Porque tá na reserva da reserva ali, tá ligado? Mas eu vou colocar gasolina... É pódio, né, mano? Pra dar uns pipoco, tá ligado? Por isso que eu coloquei vintão, não é? Por isso que eu tô achando que o carro vai andar com vintão. Vintão, isso aqui não deve andar nem... Olha o cheiro, cara. Tem que ir, aí é só a partida. Você tá entendendo, tempo? Pra você ver o bagulho. Dá licença. É, pê. O botãozinho abre aqui, ó. É onde que abriu? Aqui, ó. Aí é do motor. Não, não, aqui, ó. Ah, é aqui? Olha lá, a porta-mala. E o... Você nem sabia, você não é o de serra, não. Para, vai, eu que te falei. É, eu que não tenho áudio. Meu Deus do céu. Aí, tiozão. Vamos abastecer aqui, então, o negócio? Eu vou levar ele lá pra casa. Vou passar ali no outro posto pra colocar uma gasolina nele. E eu quero fazer vários vídeos aí mostrando pra vocês como que vai ser essa adaptação aí com o carro, tá ligado? Tá bonito, né, cara? Não, é o Egito que ia ficar charmoso. É. Não, é chegou ali de ônix, ó. Pra uma coisa. Aqui, mas ônix também faz sucesso, fi. Hum, é econômico, é charmoso. Mas aí você me empresta isso aqui um pouquinho pra gente ver o que acontece. Não, mas eu vou mostrar os detalhes pra rapaziada em outro vídeo, beleza? E daí eu quero mostrar pra vocês o carro inteiro, né, mano? Porque eu tenho que conhecer ele agora. Vamos dar uma voltinha. Vamos levar ele lá pra casa. Vamos levar ele lá pra casa. Mano, cheguei em casa. Ó, pra vocês não falar que a gasolina que eu coloquei não mudou nada, ó. Dá uma mexidinha. Agora, pelo menos, o carro tá aqui em casa. Ai, meu Deus, esse negócio pitando aqui me dá medo, velho. O espação que tinha na garagem aqui já não tem mais, ó. Espação aí ficou. Ficou bem preenchido, por sinal. Muito bem preenchido. E agora eu vou aprender a mexer nesse carro aqui. Vamos ver como que funcionam as coisas dele. Enquanto isso, vocês vão aguardando aí os próximos vídeos que vão por vir com o R8, que, mano, vai ser muito top. Curtiu? Mano, isso é louco. Sensacional. Ó, o Bruno tá fazendo até uma vistoria ali, ó. Isso é louco. Tá fazendo vistoria? Tá doidinho, Bruno. Tá doidinho. Nossa, eu gosto desse carro. É top, né, Bruno? Não dá. Foi ver um junto, né? Ficou bobinho com esse carro, mano. Cê é louco, mano. Que nem é um criança. E não fica, né, mano? Um V10zão. Motorzão dele aqui, rapaziada. Ó, pra vocês terem uma ideia, mano. Olha o tamanho desse motor, mano. Cê tá doido, né? Esquece. Bom, por hoje é só. Acho que mais emoção que isso eu vou ter um infarto hoje, né? Vamos saindo por aqui. Me segue lá no Instagram. Quando eu tô postando muita coisa por lá. E, bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui! E é nóis.